Fala pessoal, quem fala é o Vinicius Games e dessa vez a gente vai jogar Sonic 4 Episódio 2 Então vamos nessa O que eu ouvi falar desse Sonic 4 aí é que tipo, ele não tem física nenhuma, nenhuma física O que as pessoas falam e acham ruim dessa parte Mas eu vou começar É a primeira vez que eu jogo o Sonic 4 no celular E hoje eu joguei o Sonic Episódio 1 no meu computador E pessoal, eu vou gravar a parte 3 do Sonic 2, tá? E eu também vou fazer essa parte desse jogo também Desse jogo aqui Aqui tem anel Tem Aqui O que acharam bom, eu acho É que a gente pode fazer várias coisas com o nosso amigo Tails aqui Com a ajuda dele Então aqui E o grande Ah, ficou até bonito esse jogo Aqui ó O que é ruim Do Deus que eu não gostei É que ele voa pouco Isso Isso eu não achei bom Ó, viu ó Isso eu não achei Eu acho que aqui tem física pelo menos nesse jogo Vamos ver É Eu acho que tem física Então nessa O que? Vamos correr rápido Oh Eu acho que eu não vou mais conseguir pegar aqui Ai Olha, o Deus até conseguiu bastante Bastante anel Me compreendeu bastante anel Pera, eu não gosto disso Tipo, por isso eu não gosto de fase aquática no Sonic Não gosto Não gosto Vai tocar o barulhinho Meleza pegar aqui 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 Eu preciso de pelo menos de 50 anéis Para liberar O Liberar o bônus Aqui 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 Não, nossa Bugou Eu tava em cima E assim Ai Não Vai Deus Vai Deus Ajuda 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 Deus não ajudou Eu não vou conseguir liberar Eu não vou conseguir liberar Eu acho Quero ver O que vai estar aí embaixo Deus não me ajuda Aí eu não vou conseguir Prever Não vou prever Se o inimigo tá perto de mim Vamos lá Vai pegar 30 aqui É Não consegui liberar a fase É Não consegui Liberar Ah Eu queria Depois eu vou ter Depois eu vou Depois eu vou tentar Liberar Vamos pela Vamos pela segunda fase Ai Comercial Graças a Deus que é curto isso Pronto Liberar Liberar Dá pra Liberar Agora Aqui Aqui Dá pra ir De metafone Que legal Mas eu vou comer Ai Deus Cé Vamos começar Agora vamos ver Se a gente consegue Pegar Aqui Pelo menos Eu acho que ele não cansa Isso aqui Eu acho Eu não sei Eu vou pegar aqui Bolha Peguei bolha aqui Aqui Peguei Peguei bastante anel Então Então agora Vai 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 Ô Deus é sério Eu vou ficar Muito bravo com vocês Se você pegar minha vida Na verdade De pegar a bolha Pronto Pronto Vai Vai Eu vou ficar sem bolha Sem bolha Vai Vai Cara Você é meu companheiro Então Eu vou me pegar Que vida Vai Subam A bolha Tá Não Não Anelzinhos Preciosos Você vai pagar Por isso Não Ai Meu Deus Não Tá piorando Cada vez Vai Dar Vontade De Ir Com Deus Ai Deus Você também Não Ajuda Cara Ajuda Para Alguma Coisa Deus Ajuda Aqui Deu Para Ajudar Agora Aqui Não 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 Consegui Vida Aqui Consegui Vida Aqui É bom Não 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 Ah! Acabou o tempo! Pera comi! Comi, Tails! Mas vai antes que a gente morre aqui! Deus! Nossa! Deus do céu! Vai, 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 vai! Vai, Tails! Vamos lá! Sacrifico! Ficar aqui! Consegui até vida e consegui... Aqui, vamos nessa! Conseguimos! Consegui uma outra vida! Não! Por que tem que ter Face nisso? Vamos lá! 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 Consegui! Consegui! Vamos lá! 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 Eu já peguei todos! Não, não, Deus, Deus já perdeu Pegamos Cheetah Achei, tá bugou Então esse foi o vídeo pessoal Se inscreve no meu canal Deixe seu like E até mais, fui